Portugal 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 é querer dar a mão Sermos amigos, termos pão Portugal é ter a vontade de acabar Com a saudade Portugal já tem idade Para o povo entender e parar Portugal é uma razão Onde eu digo, meu irmão, Portugal Portugal é meu amor Coração desta minha canção Padre, Padre, coração Para Deus a vida melhor Portugal é meu amor Coração desta minha canção Padre, Padre, coração Para Deus a vida melhor Portugal é meu amor Coração desta minha canção Padre, Padre, coração Para Deus a vida melhor Porque eu te amo E ative muito depois E ative muito tempo Eu te amo ppj Obrigado.